Olá pessoas do meu core, bem vindos ao canal Gearing Gaming. Hoje vou mostrar alguns segredos de Final Fantasy Tactics e também alguns extras. Se gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem e quem não é inscrito, inscrevam-se. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E bora lá! E bora lá! E bora lá! E bora lá! O Plano de Bremondt Alistair Rosenheim é um templar e extenente dos cavaleiros Griffon de Lionel. Ele é de Beowulf, amigo e rival. Originalmente ele era um tenente. Voltou ao lado de Beowulf, que considerava Alistair seu soldado de maior confiança e um rival digno. Alistair ficou radiante quando Beowulf anunciou seu noivado com o Reis Duelar. No entanto, quando Beowulf foi exilado pelo celebrante Bremondt, o mesmo foi promovido a capitão. O mesmo concordou em sequestrar Reis para o celebrante Bremondt. Quando Beowulf e Beowulf e Reis visitam Lionel com Hansa. Alistair a sequestra. Para a grande surpresa de Beowulf, Alistair diz a ele para ir ao castelo de Lionel se ele quiser vê-la novamente. A grande surpresa de Beowulf. A grande surpresa de Beowulf. A grande surpresa de Beowulf e Reis visitam Lionel's de Beowulf. A grande surpresa de Beowulf. A grande surpresa de Beowulf é o que é o mesmo. E aí Beowulf e Hanza chegam ao castelo Quando eles veem o portão aberto, eles percebem que há uma armadilha Fazendo com que Alice apareça diante deles Uma luta começa entre eles E aí E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL doc ident CIDADE NO BRASIL OOF OOF Thumb E Update Alpha SS En唱 The fire E aí E aí Não, 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 não. Vamos lá! Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 morrer lutando com Beowulf e Alice é morto em seu último suspiro ele explica a Beowulf que ele queria morrer lutando contra ele antes que a doença pudesse tirar sua vida Beowulf chateado com a morte de seu amigo prossegue para matar um homem que tinha usado seu amigo assim se você vier no rende os voos ele estará no nível 99 e começa com 70 bravura e 58 de fé ele vem equipado com a espada Ragnarok, Gengi Helm, Gengi Armor, Gengi Glove e Kaiser Shield Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lembre-se de virem aqui com a skill de Tief para roubar todos os itens que vocês acharem necessários nessas batalhas aqui. No chão também há itens para pegar. Eu não vou gravar todos os itens para o vídeo não ficar muito senso, mas resetem quantas vezes forem necessárias para conseguir todos os itens, ok? Tchau. 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 Quem diria que o Bremondite era na verdade um dark dragon. Agora vamos ver uma batalha digna. Um dragão que tem extrema resistência a magias e um dano altíssimo contra Agrias, a cavaleira mais fofa e poderosa do jogo. Agora vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E a Grãs venceu, é claro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Mesmo se significa... caminando em uma caixa! Ele levou a bairro! Eu disse que ele ia! Nós acreditamos o homem errado! Esse não é a fia! Mas ele ainda é um hereto! O que? Seus erros foram duas vezes, eu tenho medo. Você acreditou a sua caixa sem olhar para ver se o jogo que você procurou era o que você procurou. E você me enviou curto. Eu sou um fia. Eu sou um pirata de Skull. É ele! Agora que nós estamos dispensando com as peças, diga-me onde eu vou encontrar a caixa de Glavidos. A caixa de Glavidos? Dois hereticos em vez de um. Como eu digo, vamos acreditá-lo para eles ambos. Oh, você terá sua recompensa por me encontrar. E não pensem de correr sem coletá-lo. Meu golpe é rápido. Ou meu nome não é Bartheo. Você agora não é Bartheo. Eu sou um. Eu sou um. Um. Três. Mais um. Lá! Dias! Mais um. Então era um... Pode jogar e o jogo semelobrim, Se não? Tá? Não. Se não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.